Eu quero agradecer a nossa equipe para dar prazer para a cultura, para fazer esse festival cada vez mais um grande reforço. Eu estou aqui com vocês, quero agradecer Marcelinho, quero agradecer todo mundo do festival. Eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês.